Smile and Learn Olá de novo, amigos! Continuamos avançando com as operações com frações. Hoje vamos aprender a dividir frações. Primeiro, vamos lembrar as partes das frações. Este número aqui em cima é o numerador. E este aqui embaixo é o denominador. Agora sim, vamos continuar. Dividir frações é muito divertido. Vamos ver como é. Para obter o numerador de uma divisão de fração, temos que multiplicar o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração. E para obter o denominador, temos que multiplicar o denominador do primeiro pelo numerador do segundo. Ou seja, resolvemos a divisão das frações por multiplicação cruzada. Vocês entenderam como se faz? Vamos ver um exemplo. Temos que dividir 3 quintos por meio. Para obter o numerador do resultado, vamos multiplicar o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração. Ou seja, 3 vezes 2, que é igual a 6. O numerador do resultado é 6. Agora, para obter o denominador do resultado, vamos multiplicar o denominador da primeira fração pelo numerador da segunda. Ou seja, 5 vezes 1, que é igual a 5. O denominador do resultado é 5. Então, 3 quintos dividido por meio é igual a 6 quintos. Excelente! Vamos ver mais um exemplo. Vocês querem tentar resolver sozinhos? 1 quinto dividido por 1 terço é igual a... Vamos ver se vocês acertaram. 1 quinto dividido por 1 terço é igual a 3 quintos. Muito bem! Parabéns! Vocês já sabem dividir frações. Já são craques em frações. Até a próxima! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender! Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo!